Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e olha só pessoal, a Rockstars, responsável por GTA, Bully e outras franquias famosas, confirma lançamento de GTA 6 que ganhará trailer em dezembro. Vamos dar uma lida nessa matéria aqui da CNN Brasil, então parece que vai ser lançado aí GTA 6. A última versão do aclamado jogo foi lançada em 2013, então vai completar 10 anos entre uma versão e outra, visto que provavelmente será lançado em 2024 ou 2024 na melhor das hipóteses. O anúncio vem com o encontro com os 25 anos da companhia, de acordo com a Rockstar Games, GTA 6 ganhará trailer em dezembro. Vamos dar uma lida então na matéria aqui da CNN. A Rockstar Games anunciou nesta quarta-feira, hoje, em seu perfil no Twitter, após anos de rumores, o lançamento oficial da próxima versão do aclamado jogo Grand Theft Auto. A companhia também revelou que o GTA 6 deverá ganhar um trailer em dezembro que trará mais detalhes sobre o sucessor do GTA 5. O anúncio vem de encontro com o aniversário de 25 anos da empresa no próximo mês. Graças ao incrível apoio dos nossos jogadores em todo o mundo, tivemos a oportunidade de criar jogos pelos quais somos verdadeiramente apaixonados, disse a Rockstar na thread no Twitter. Estamos muito entusiasmados em informar que no início de dezembro lançaremos o primeiro trailer do próximo Grand Theft Auto. Esperamos muitos mais anos compartilhando essas experiências com todos vocês. Informou a companhia sobre o novo GTA. A versão 5 do jogo já atravessou três gerações diferentes de consoles e vendeu mais de 185 milhões de cópias, sendo um dos games mais vendidos da história, ficando atrás apenas de Minecraft. Minecraft, que agora é uma IP da Microsoft, antes era uma jogo, mas aí a Microsoft comprou e agora é da Microsoft. Se a gente for ver aqui pessoal no Wikipédia, confirma então a informação da matéria da Minecraft aí com 300 milhões de cópias vendidas. Então como vocês podem ver aqui, Grand Theft Auto 5, 190 milhões. Aí depois vem aqui Tetris, né, da EA que vendeu incríveis 100 milhões, um jogo bem simples, né, Tetris, tá, multiplataforma. Depois vem o Wii Sports, que se eu não me engano ele vinha com o Wii quando você comprava o Wii, talvez por causa disso tenha sido aí um dos mais vendidos também, com 82, mais de 82, 82 milhões de cópia. Depois vem o PUBG Battlegrounds, que ficou bem famoso aí esse jogo também, 75 milhões de cópias. Depois vem Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros, né, da, pra plataforma Nintendo e assim sucessivamente. Agora voltando a falar aqui de GTA, o primeiro jogo da franquia foi lançado em 1997 e desde então é um sucesso entre os entusiastas de videogames. A última versão está disponível desde 2013, o que torna GTA 6 bastante aguardado pelo público. Então como vocês podem ver aqui também, ó, é, a plataforma, as plataformas que receberam a primeira versão do jogo foram o PS1, o Windows e o Game Boy Color, pessoal. Por incrível que pareça aí o Game Boy Color. Depois aí vem a outras versões, Grand Theft Auto 2, é, já foram o PS1 e o Dreamcast, que recebeu o Windows e também o Game Boy Color. E vamos conferir o comunicado completo da empresa por trás do jogo. O próximo mês marca o 25º aniversário da Rockstar Games. Graças ao incrível apoio dos nossos jogadores em todo o mundo, tivemos a oportunidade de criar jogos pelos quais somos verdadeiramente apaixonados. Sem vocês nada disso seria possível e somos muito gratos a todos vocês por compartilharem esta jornada conosco. Em 1998, a Rockstar Games foi fundada com base na ideia de que os videogames poderiam se tornar tão essenciais para a cultura quanto qualquer outra forma de entretenimento. Esperamos ter criado jogos que você ame em nossos esforços para fazer parte desta evolução. Estamos muito entusiasmados em informar que no início de dezembro lançaremos o primeiro trailer do próximo Grand Theft Auto. Esperamos muito mais anos compartilhando estas experiências com todos vocês. Obrigado, Sam Hauser, presidente da Rockstar Games. Então está aqui, pessoal. Vamos aguardar agora então aí, para ver como é que vai ser este lançamento. Beleza? Então é isso por este vídeo. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau.